E aí E aí Vamos entrar aqui, gente É com o pior Olha 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 Parece que entra na parte do dinossauro Do seu avianço Obrigada Obrigada Olha, eu queria ver, de onde que ela veio? Olha, eu queria ver o que ela veio. Vamos juntos a manter o parque protegido para todos os visitantes. Agradecemos a atenção e... Agradecemos a todos os visitantes. Se inscreva no canal.